E olha, um estudo do IBGE mostra que as mulheres trabalham duas vezes mais do que os homens quando o assunto são tarefas domésticas. Na casa da Lena e do Rodrigo, as tarefas são compartilhadas igualmente na família. A mãe exige o mesmo dos três filhos, dois meninos e uma menina. Todos lavam a louça, arrumam a casa e ajudam na faxina. Eu venho de uma geração que era completamente diferente, né? Eu vejo e eu me dei conta adulta já dessa diferença, né? De almoços na família e que só as mulheres é que arrumam o almoço, só elas cozinham e só elas lavam a louça. Eu me dei conta disso e pensei, não vou repetir esse tipo de comportamento na minha casa e realmente a gente não repete. Mas na maioria dos lares brasileiros não é assim. Segundo o estudo divulgado hoje pelo IBGE, no ano passado, as mulheres dedicaram quase o dobro de horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas que os homens. A disparidade começa cedo e no ambiente familiar. As filhas e enteadas têm uma taxa de realização de cuidados com a casa 18,3 pontos percentuais maior do que filhos e enteados. 84,8% delas fizeram tarefas domésticas contra 66,5% deles. Esta especialista afirma que a igualdade de gênero só vai existir a partir de uma mudança na educação. Não tem uma natureza que diga que eu sou desse jeito. Isso é a socialização. Então vamos enfrentar, quer dizer, tem que enfrentar este problema. Não tem nenhum problema que o menino aprenda a varrer casa, aprenda a limpar bumbum de criança. Isso não tem problema, isso é igual para todo mundo. É uma questão só de socialização. Obrigada. Obrigada. Obrigada.